Algumas pessoas nascem para brilhar na vida, fazer sucesso e desfrutar de dezenas de companheiros que não são falsos. Em outras ocasiões existem outros que não tem nada na vida além do pouco para sobreviver. Eu me encontro nesse pequeno grupo, vivendo como um parasita, apenas desistindo e respirando. O meu próprio pai não conheci, algumas fotografias preservam seu rosto dentro do pequeno baú. Lembro nos dias dos pais e ocasiões especiais que todos os companheiros do colégio levavam os seus progenitores. E eu era a única criança que não podia desfrutar desse conforto. A mamãe nunca falou sobre ele. Esperou fazer idade suficiente para dizer que era apenas um drogado que morreu. Sobre o uso excessivo de cocaína, o que sempre acontece. Na fase adulta, minha vida seguiu normalmente, como qualquer outro jovem da minha idade. Havia cursado a faculdade da região e fiz alguns parceiros e até consegui uma namorada, tão bela que eu não merecia tudo isso. A realidade é tão traiçoeira quanto o hamster nos olhos de um gato predador. Nós sabemos que as coisas não são tão boas para quem tem a tendência de atrair energias ruins em seus caminhos. Começou parecendo mais uma madrugada, despertando após um sonho desagradável. Mas isso se repetiu dezenas de vezes. Consegui apoio dos meus poucos amigos enquanto não estava mais cochilando e parecendo cada vez como um cadáver, caminhando exausto e cansado. O terapeuta perguntou como estava sendo meu relacionamento e expliquei que bem, a minha namorada era perdidamente apaixonada por mim e fazia de tudo para me agradar. As perguntas do cara atrás da mesa foram para outras situações, mas em nenhuma delas eu estava vivendo uma vida desgastante, além dos sonhos que me acordavam gritando na madrugada. Minha mãe aparecendo na minha cama para perguntar o que estava vendo, enquanto eu controlava os verbos na minha boca sendo abraçados por soluços. Dentro de uma casa organizada, com gato deslizando e um pequeno amontoado de travesseiros, observava a minha namorada com um corpo nu, suas curvas atraentes mergulhando na banheira e pegando um pouco de shampoo com cheiro de hortelã, de forma majestosa, ouvindo um pequeno rádio, próximo das escovas de dente. Sons de Niccolo Paganini. Seus braços brancos começavam a espalhar outros aromas dentro da água, relaxada afundada um pouco seu corpo, deixando apenas a região de cima do pescoço submersa. Dourou alguns segundos até que a água ganhasse forma, parecendo uma boca monstruosa e começasse a mastigar o seu corpo, devorando a carne enquanto eu posso sentir, como se estivesse apreciando tudo ao seu lado e sem poder fazer nada. Cada pedaço fragmentado da sua estrutura física é esmagado e se misturando ao líquido na banheira que começa a transbordar. O seu felino aparece lambendo aquilo que sobrou com o tom rubro. Me encontrei várias vezes nos últimos dias com os batimentos cardíacos machucando meu peito, os joelhos na altura dos ombros e segurando apertando para tentar encontrar conforto em posição fetal, após mais uma vez sonhar com a mesma coisa e sempre parecendo tão real quanto a noite anterior. Os conselhos, tratamentos e medicamentos não foram suficientes quando eu finalmente presenciei o pesadelo que se tornou real. A minha namorada não estava se sentindo bem com a minha situação, nunca disse para ela sobre os pesadelos que eu estava sofrendo, porém naquela situação deveria ter mencionado algo. Em uma diversão como qualquer outra, Lassie, minha companheira decidiu se aventurar com alguns companheiros em uma praia deserta e proibida por causa da falta de segurança. A notícia chegou quando eu finalmente estava descansando melhor, sabendo lidar com um infortúnio. A mensagem foi direto ao ponto, na região mais dolorosa do meu coração, quando disseram que ela foi atacada por tubarões e morreu enquanto surfava com seus amigos. Não é fácil você perder alguém que realmente ama. Nas redes sociais é muito simples colocar luto e fingir que realmente se importa, mas quando os sentimentos são reais, não é bem assim. Sofri por muito tempo e no meio do tormento particular, algo estava tendo espaço e inundando qualquer tipo de aflição que eu deveria estar passando. Quando começaram a acontecer eventos estranhos em minha vida, começando com pesadelos, da mesma forma que ocorreu há alguns meses, repetindo-se dezenas de vezes e torturando-me lentamente até que se tornassem reais. Demorei muito para perceber a situação. Era tudo tão evidente e acertando o meu nariz em socos que fui estúpido demais para acontecer com mais alguém próximo de mim. O meu irmão mais velho, o orgulho da minha família, servindo o exército dos Estados Unidos em combate contra os terroristas. No sonho, estávamos jantando na mesa, a mamãe e eu e meu futuro padrasto e meu irmão tudo parecendo normal. Até que encaro em sua direção e vejo o Matt, o meu irmão sem cabeça, o líquido vermelho saltando do seu pescoço e ele conversando como se nada estivesse acontecido e eu afundando lentamente na cadeira vivendo um pânico particular. Esse pesadelo se repetiu nos últimos dias. Era a mesma coisa, aquele jantar reunindo a felicidade, os outros prazerosos e saboreando a mesa repleta de alimentos deliciosos. O meu irmão ganhando atenção de todos por estar conosco, pintando todos os alimentos com seu sangue escapando do buraco em seu pescoço e todos se alimentando do líquido da sua morte. Isso demorou por muito tempo, cada vez mais doendo e me machucando, como se fosse a primeira vez e perfurando em todas as migalhas dos meus sentimentos. Mais uma vez não disse para ninguém, jamais desejei ser o louco do local, mas a notícia chegou e nós ficamos sabendo que Matt havia sido morto em uma missão, na qual água atingiu a sua base e sua cabeça explodiu igual uma bexiga. Nós recebemos apenas um tronco e o caixão ficou lacrado. A cerimônia foi rápida e o manto da morte parou em cima de nosso lar. Quanto mais eu estava suportando a ansiedade dos ocorridos, mais aumentavam os incidentes. O mais recente foi com meu companheiro de bebedeira, o cara que considerava melhor amigo. Aquele tipo de gente que você sabe que nas horas exatas vai estar contigo. Nos pesadelos, Kenny estava em um parque, alimentando pombos sentado em uma cadeira com os pés cruzados e os pássaros cada vez mais aumentando para engolir as sementes de milho. Kenny estava sereno e bem vestido. O lugar brilhava como um paraíso e suas mãos jogavam cada vez mais alimentos para os pombos. Logo, a beleza ganhou vislumbres sombrios e a atmosfera ficou tensa. As nuvens escureceram. Meu amigo se levantou do banco da praça, puxou sua camisa mostrando a região da sua barriga e o seu corpo em poucos minutos foi ganhando tons vermelhos e começaram a sangrar até que o meu companheiro caiu morto no chão. E os pombos começaram a aflingir o seu corpo com seus bicos incansavelmente, acordando-me logo em seguida. Coisas de quando o homem não raciocinava. Depois disso, os cálculos mentais que nenhum ser humano pode controlar. Algo dominando sua mente, atormentando-o de todas as formas possíveis e de maneiras inexplicáveis. Em algumas delas, parecendo fantasias em comédia, eu observei o meu cachorro, Datjon, aparecendo em meus sonhos esmagado e triturado com o sangue escorrendo em seu corpo. Na naturalidade doentia de ser, pedaços de ossos saltavam por sua pele e as marcas do pneu negras em seu corpo brincavam pelas causas da sua morte. Isso durou bem menos do que eu esperava. Sua língua amorosa alisando os meus pés pareciam suficientes para até a realidade ser concretizada. O meu dog foi atropelado e observei o que sobrou da sua estrutura física, triturada pelo asfalto. A primeira vez durou meses, nas segundas semanas e nos outros ocorridos envolvendo pessoas aleatórias no caminho do meu dia a dia. Ficou por dias e agora foram horas. Eu estava pronto o suficiente quando a notícia chegou que o meu companheiro Kenny havia sido brutalmente atacado após resistir a um assalto em uma praça, contra alguns viciados e vagabundos. Antes da notícia que me deixaria despedaçado, ainda mais fragmentado e psicologicamente instável, antes da porra toda, nos últimos dias eu já estava enxergando como um morto vivo, pronto para ser entregue ao destino, e a maldição se confirmou em meus presságios noturnos. Depois disso, as coisas não foram mais como antes. O tormento e a inquietação se tornaram um verdadeiro inferno. Na televisão poderia haver pessoas mortas, na vida real e no meu caminho, sacos de carnes vivas prontos para morrerem. Suas identidades foram substituídas por um semblante apagado, apenas uma parede branca com desenhos surgindo em traços esqueléticos. Eu cada vez mais estava vendo a morte de todos. Me sentia a um cemitério vivo, caminhando entre os mortos e falando com eles como se fizesse parte. Os remédios para dormir não duraram muito tempo porque o meu corpo se tornou resistente e no pico da degradação acabei adormecendo. Desmaiando por algumas horas, uma overdose semelhante a do meu pai penetrou o que restou de mim. Acordei e não queria que isso estivesse acontecido. As pessoas acham que quem está em coma ou adormecendo por algum inconveniente não tem noção do que acontece com o seu cérebro ou esquece de tudo. No meu caso, não. Fiquei muitas vezes em quantidades que eu não podia contar sonhando com o mesmo ocorrido. Envolvendo minha própria ruína em uma morte. No pesadelo, encontrava-me no Lúgubre, dentro da minha casa. Alguém abria a porta do meu quarto e estava pronto para fazer qualquer tipo de coisa. A minha mãe aparecia, a visão se escurece por alguns segundos e em mais um relance do tormento, ele estava tentando escapar. Pressionando a maçaneta da porta e logo sendo golpeado. Mas o meu corpo já estava ferido bem antes disso. Nas poucas lembranças da carnifícina particular, caio, olho para trás e vejo minha genitura com suas mãos sangrando e segurando uma faca. Estive trancado na minha casa após receber alta. Não falei com a minha mãe, a única pessoa que morava comigo por muito tempo. Ignorei ao máximo que pude e todas as suas tentativas de saber o porquê foram frustradas com a porta sendo fechada diante do seu rosto. A sensação de ataque foi aumentando com coisas pequenas pelo canto dos olhos. Observando o vulto se escondendo onde não havia ninguém. Minha própria visão no espelho se movimentando contra a minha vontade enquanto os meus olhos estavam ocupados em outra direção. Desfrutava de uma certeza que a morte estava planejando algo para mim. Usei todo tipo de coisa ilegal para não fechar os olhos, sem quando estava em cima da cama. Cuspia palavras de baixo calão para qualquer um que ligasse ou batesse na minha porta. Foi nesse entrar de ser que sentia a sensação de que algo iria acontecer com mais intensidade. Não como as outras vezes. Agora toda a vitalidade do meu corpo estava escapando entre as paredes. E um vazio tomou conta do meu mundo. Senti uma brisa fria aparecendo de lugares onde não existia. Nenhum tipo de contato com o mundo exterior. Enxerguei a porta do meu quarto sendo aberto. A figura da minha mãe com sua roupa de dormir encarando-me. Ela se movimentou rapidamente, bem mais do que eu esperava. Recuei instintivamente e ela se jogou em cima da cama como um animal de quatro pernas. A faca estava embaixo do meu travesseiro e acertei o seu corpo em quantidades que eu não podia controlar. Mas suficiente para escapar. Fechei a porta do quarto atrás de mim. Escorreguei logo depois para ouvir os seus passos sendo carregados em minha direção por uma segunda vez. Creio que não senti na primeira vez ou não percebi quando fui acertado dentro do meu quarto. Mas algo estava ardendo nas minhas costas e coloquei a minha mão esquerda para trás para ver o sangue fresco. Em pedaços me dirige a porta de saída um pouco tonto. Pressionei a maçaneta e o ferrulho estava trancado. A chave não se encontrava no mesmo local de antes. No meio do tormento algo me jogou contra a madeira em um obstáculo. Eu pude sentir como um soco. No entanto, bem mais doloroso. Suficiente para roubar minhas forças. A reação do meu corpo foi para cuspir um líquido quente entre meus dentes. Contorci meu pescoço dolorosamente na direção contrária. Igual ao pesadelo. Pude ver minha mãe com seus braços sangrando, utilizando uma faca nos seus dedos. Mas ela logo caiu em seguida. E o agressor estremeceu seus lábios em minha direção com seus olhos penetrantes e o sorriso maléfico. Enquanto finalmente tudo estava roubando o que existia da minha vida, eu pude enxergar por uma última vez o meu pai segurando o machado.